Não sei se essa tese vai se confirmar e se é verdadeira. Não tenho a capacidade de dizer que quem pensa assim do lado da Libra está correto ou não. E a liga, Mansur? E essas ligas aí? O que tu acha dessas ligas? É da liga forte e a Libra? O Anselmo entende um pouco mais dessa mecânica de justiça, essa parte mais do negócio do que eu. Mas a gente já vai ter um papo sobre isso aqui. Eu não entendi por que você pode ter clubes filiados a ligas diferentes e jogar o mesmo campeonato. Porque você não vai ter um campeonato organizado por uma liga. Você vai continuar tendo um campeonato organizado pela CBF e vai ter blocos de clubes negociando seus direitos comerciais nesse campeonato. Transmissão de TV, hoje com a lei do mandante. Ele explica melhor que você. Não, é mentira. Por que você custa aprender a escutar se rapaz? O marco da história, em parte, é a lei do mandante. Antigamente, você, para transmitir um jogo, precisava da anuência dos dois. Agora é do mandante. Então, o último colocado da Série A, ou clube com menos torcida, ou menos visibilidade da Série A, ele tem no portfólio dele para oferecer ao mercado, um jogo com o Flamengo, um jogo com o Corinthians, um jogo com o São Paulo. Entendi. Então, se formaram dois blocos. E esses blocos vão negociar os seus direitos comerciais. Mas a ideia não era uma liga... O que a gente não conseguiu foi ter um entendimento. É isso, para direitos de fazer um campeonato só. O que o Brasil vive é o agravamento de algo que o mundo inteiro viu. Ninguém acha que a Premier League nasceu de um grande consenso, ou que outras ligas nasceram de um grande consenso. Sempre houve discussão por divisão de receita. Eu mergulhei mais na história da Premier League, porque eu fui contratado há um tempo para traduzir um livro, que lá na Inglaterra chama The Club, aqui foi a liga, que é sobre a história da Premier League, como ela foi montada, sobre o surgimento da Premier League. Eu recebi uma mensagem desse livro hoje no Amazon. É um olho vermelhinho, né? É, muito interessante. É legal? O trabalho de traduzir é delicado para você não estragar o trabalho original desde quem fez. Porque é uma apuração impressionante. E assim, a ideia original é, primeiro, alguns donos de clube antigamente na Inglaterra eram caras mais preocupados com o status social do que fazer dinheiro nos clubes. Os clubes eram mais uma ferramenta de status, até que surge uma geração de donos que entende, começa a frequentar jogos da NFL, da Liga Americana de Futebol, de futebol americano, entender aquilo como um produto, ver que era um imenso potencial não comercializado, as instalações do estádio degradadas, banheiro, acomodação do público, era abaixo da crítica, e também que, ao trazer dinheiro, que não era justo os 20 que fossem fazer a Premier League, que fossem da elite, ou os 22 na época, era o 22, dividissem o bolo entre 92, que eram todos os clubes da pirâmide e das ligas em tese profissionais, do futebol inglês, das quatro divisões, se eu não estou errado, e sim dividir entre os 22. Era uma discussão de direitos. E para isso foi preciso uma costura, uma série de circunstâncias políticas, que fizeram a própria FA, a Football Association, apoiar a formação dessa nova liga, e aí surge a Premier League. Mas na origem sempre existe uma discussão sobre valores, sobre dinheiro. E muitas vezes conflituosa. Sim, mas qual delas foi feito desse modelo que a gente está prestes a fazer aqui? Não, o modelo brasileiro não vai ser ainda o campeonato de uma liga. De uma liga. Mas é um campeonato da CBF ainda. Só vai definir quem vai negociar os direitos. O que pode acontecer, aí conversando, aí que eu digo, né? A gente vai conversando com pessoas para tentar se munir de informação. Em tese, a Libra concentra uma massa de clubes com maior torcida, e maior torcida significa mais dinheiro, né? Sim. Grande parte do dinheiro novo que circula no futebol está muito vinculado à sua capacidade de mobilização de torcida. do sócio, a bilheteria, a direita de TV, enfim. O que eles entendem é que se esse bloco for ao mercado, junto, mesmo sem a liga estar formada, ele, entre aspas, pode desidratar... O outro lado. O outro. Ou seja, consumir boa parte do dinheiro disponível para investimento em futebol brasileiro. Eu não sei se essa tese vai se confirmar e se é verdadeira. Não tenho a capacidade de dizer que quem pensa assim do lado da Libra está correto ou não. Mas é uma das coisas que eles... E esse é um ano... Esses próximos meses definem praticamente essa situação. Porque os contratos em vigor de direitos do campeonato brasileiro valem até 24. E ninguém vai ao mercado negociar os direitos do campeonato a partir de 25 meses antes porque você vai muito fragilizado. Isso vai precisar ser negociado agora. Então... E a própria... A Liga Forte já está agora com um investidor que vai antecipar um pagamento para esses clubes. Isso. Dois bi, se eu não me engano. E iniciar a comercialização desses direitos. Então eu imagino que a Libra também o fará. E um tem um investidor americano e o outro dos Emirados Árabes. Mumbala, né? Mumbadala. Mumbadala e Serengeti. Desde a Camila tu não conseguia falar o nome do... Mumbabala. Manda bala. Manda bala. Manda bala. E manda mesmo. Manda bala mesmo. Mas te agrada a ideia? Não, me agrada a ideia do Brasil ter uma Liga. Não esse modelo. Esse modelo eu acho que não é a evolução que a gente precisa. A Liga, eu não entendo ela só como uma possibilidade de comercializar melhor o campeonato. Isso é importante. Fazer mais dinheiro, atrair melhores jogadores, reter mais jogadores. Isso tudo faz parte. Fundamentalmente, a Liga precisa ser um bloco de clubes que discuta mudanças estruturais do futebol brasileiro. A maior delas é o calendário. Até para que a Liga possa realizar esse potencial inexplorado. Como é que eu vou vender no exterior um campeonato e dizer esse campeonato aqui é ótimo, você devia patrocinar. Só tem um problema. Quando a seleção joga, os jogadores não jogam aqui no campeonato. Vai tu cada um para um lado e ninguém joga. Entendi. O calendário é o problema essencial do futebol brasileiro para mim. É a base, é a mãe de todos os problemas. Mansur, mas a gente tem assim, a gente tem um exemplo que é a MLS, que tem um crescimento grande. Eu não tenho certeza se ela já passou em termos de receita do brasileiro, mas estava perto. O mercado americano nem um mercado forte. Mas o que eu acho interessante lá é o seguinte, você tem as regras que os clubes são obrigados a cumprir. Não é só a parte de, por exemplo, comercialização do direito de televisão é deles. Mas olha só, você tem que cumprir essas regras aqui. E é onde eu acho que é o que deveria ter e que eu acho que não vai acontecer aqui. o futebol, infelizmente, a gente tem alguns clubes que estão se tornando SAF, Vasco, Botafogo, Bahia e outros que estão trabalhando de uma maneira profissional. Mas, como aconteceu na Inglaterra, o futebol dá muita projeção, muito status. E, em alguns clubes, a administração, infelizmente, é precária. E você já tem uns vícios aqui que acontece, né? Você acontece que clubes têm um orçamento de X, gastam 2X e você vai, aí vai ao mercado, um dá o dinheiro e acaba sendo... E continuam contratando, né? Isso. Fazem dívida e continuam contratando. Continuam contratando, continuam não pagando, não tem a questão lá na MLS, chega no final do ano, tuas contas, fechou? Ok. Se não fechar, não joga. Entendeu? Isso não vai acontecer que... Tem uma outra diferença, eu acho, básica, quando a gente fala de MLS, porque ela nasce numa cultura de ligas esportivas muito diferente dos outros países do mundo, inclusive das principais ligas europeias. E ela é a quinta lá, a quarta ou quinta. Em que os clubes são sócios. Ela é a quarta ou a quinta e você tem uma coisa seguinte, lá, você tem uma final de campeonato, inclusive, eu estava falando com o Jonathan, essa coisa, você tem uma final de campeonato a cada três meses, eles conseguem tomar o teu dinheiro a cada três meses. É, você lá tem uma questão de visão absolutamente igual dos recursos, os clubes têm um salary cap, um teto salarial que eles precisam alcançar, com a licença para contratar jogadores fora desse limite, pela atratividade internacional desses jogadores, enfim, você tem, é um regime muito diferente do que o futebol está acostumado, né? Ele não é usado também nas principais ligas da Europa, embora, a gente deva também, acho que o Brasil precisa trabalhar quando fizer a sua liga por uma disparidade menor, que o produto precisa, é melhor para o produto isso. E aí a galera tem que entender que é um produto, é um produto para ser bem, bem projetado, bem organizado, para ser vendidor dos sócios do produto, por exemplo, não dá para um treinador ou um auxiliar de treinador porque o resultado do jogo não agradou, uma decisão de arbitragem não agradou, dizer que o sistema não quer que o time dele ganhe o campeonato duas vezes em seguida, e aí ele desqualifica todo o sistema em nome da sua insatisfação como arbitragem. Se dizer que a arbitragem é ruim, incompetente, propor melhoria, isso tudo, a gente tem que estar aberto a essas declarações. Claro, maravilhoso. Agora, dizer que colocar a honra das pessoas em cheque sem provar é outra questão. O erro acho que acontece, mas não acho que isso é proposital. O erro acontece. e é bom dizer que a gente fala tão mal do brasileiro, quem falou isso foi um europeu. quem falou o que o moço está dizendo foi um europeu que está trabalhando aqui, está tendo êxito, ótimo. Um grande trabalho, um brilhante trabalho. Que há muito tempo não se via no Brasil. Muito bom o trabalho, só que não dá para concordar com esse tipo de declaração. Mesmo se ele tivesse qualquer tipo de razão. Mas aí a gente volta à questão da punibilidade. Se tivesse uma multa, falou mal do campeonato uma pessoa de relevância como ele, 100 mil, 200 mil. Eu não digo nem falar mal do campeonato. Teve gente que morreu para defender a liberdade de expressão. Então a gente tem que valorizar a liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão não pode ser escudo para você fazer acusação a alguém sem provar. É isso. Esse é o único limite. E só porque aquilo não lhe foi favorável naquele momento. Exato. Aí acaba sendo um pouco subjetivo, ambíguo, né? Melhor dizendo. Porque aí tem... Uma declaração dessa precisa ser responsabilizada. Muito, ainda mais de um cara que representa a equipe, que é importantíssimo no cenário brasileiro nos últimos cinco anos. E para não dizer só de um europeu, o Felipão, no fim de semana, diz que o cartão para o Hulk é a ordem de alguém de lá de dentro. Ele precisa dizer quem é. Caraca, ele precisa dizer quem é. Isso eu não tinha escutado. Alguém mandou dar o cartão. Quem mandou? Por que que mandou? Prova? Eu posso estar sendo... Sei lá. Posso até ser mal interpretado pelo que eu vou dizer agora, mas parece que os caras hoje estão mais chatos no campo, perturbando mais o árbitro, incomodando. Não sei. Mas eu acho que isso ainda é do árbitro. Porque se o árbitro já tem uma característica de não ter conversa fiada com ele, pode ser, bandido. O cara não faz. Mas aí tem um que fica... Não, mas tem os caras que estão... Eu acho que a galera hoje está mais chata. Mas, sei lá, mas reclamando do árbitro e mimimi. O xinga. Assim, sei lá, cara. A galera xinga. Eu acho que o ambiente é muito violento. É muito agressivo. É. É uma relação agressiva. Eu não sei, não sei. Me perdoe se eu estou sendo injusto, mas pelo que eu vejo... Eu acho que são 22 caras, mais as comissões técnicas, tentando se apoderar da mente do árbitro para obter vantagem. Caraca. Acho que é isso. Não é ninguém contribuindo com o espetáculo. Acho que é isso. Acho que é isso. Eu acho que é isso. Tchau.